Oi galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz, bora começar mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre como fazer relatórios, tá gente? Como todo mundo já sabe, a maioria, eu sou professora da educação infantil, trabalho numa CEI aqui na Zona Norte, CRECH, basicamente falando, né? Quem não conhece, por CEI, que é sempre de educação infantil. E a gente tá em época de relatório, e eu já basicamente terminei os meus, né? Só falta eu montar eles na matriz pra poder entregar. E aí eu tenho um jeito fácil de fazer relatório, pra mim, que fica mais prático. E eu vim aqui passar pra vocês, porque eu sei que a maioria das pessoas estão fazendo, estão perdidas, né? A gente fica muito perdida no fato de fazer, fica desesperada. Eu já passei por isso. No começo eu não sabia fazer, ou fazia tudo assim, tipo, sem nexo nenhum. E dessa forma que eu faço, acho que é mais fácil. Então eu faço um em tópicos e depois eu junto tudo com coerência pra formar um texto. Por que em tópicos, Grazi Diniz? Por que em tópicos fica mais fácil? Você consegue organizar e tudo tem um começo, meio e fim, tá? Então eu acho que fica mais claro de você explicar de cada criança, sabe? Eu acho que fica com mais clareza. Então vamos lá, gente. O primeiro tópico é, que eu vou falar aqui, entrada, acolhimento e cantinhos. O que você vai falar basicamente na entrada, acolhimento e cantinhos? Só afirando aí, cantinhos é uma organização que a gente faz na sala. Às vezes a gente jogar os brinquedos no chão de qualquer jeito, deixar as crianças brincar, e que elas não vão entender, elas vão começar a chutar. Ali pra elas é uma bagunça. Então pra elas não tem significado, tem que ter uma intenção. Então ao invés de a gente fazer isso, a gente vai montar cantinho. Então cantinho de boneco, cantinho de livro. Em cada espaço da sala, você vai montar algum cantinho de algum material, algum brinquedo, pra que quando a criança entra, ela possa olhar e escolher onde ela quer brincar, né? E aí fica até legal, porque cada criança tem um gosto, não fica todo mundo amontoado num canto só, e cada um vai pra um cantinho e dá uma separada, né? Pra evitar brigas, evitar mordidas, essas coisas que tem, né? Que é a fase da criança mesmo. Então vamos lá. Entrada, acolhimento e cantinhos. Aqui você vai falar, eu tenho uma pautinha aqui, tá gente? Aqui você vai falar do início, como foi, com quem ela entrou, se chorou ou não chorou, se brincou em algum cantinho, e qual foi, e como foi, e se depois ela se adaptou. Então você vai falar basicamente isso. Então você vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem rápido, tá? Paulinho chegou, ao entrar no C, ao chegar no C, chegou acompanhando sua mãe, ao entrar, ele deu as mãos, ela trouxe os brazinhos à professora, depois, mas mesmo assim, chorou um pouquinho, tivemos que acalentá-lo com o colinho, e após colocar ele no chão para interagir, ele logo parou e foi escolher lá um cantinho de materialidades para brincar onde ele escolheu os cornes, nesse momento que ele viu os cornes, ele quis empilhar e ficou muito feliz. Ou então você vai falar o lado contrário, que ele entrou, não que ele entrou com sua mãe, chorou, e você ficou com ele no colinho, e mesmo assim, ele ainda continuou chorando um pouco, foi difícil um pouco para distrair ele, sua adaptação está sendo um pouquinho difícil, então você vai reparar aí e vai escrever como é que foi a adaptação do Paulinho, né? Aí na entrada e acolhimento, e depois vai falar se o Paulinho, durante esse tempo, se ele já se adaptou, se ele ainda tem dificuldade, você vai finalizar essa parte assim. Então, primeiro tópico aí, fechadinho. Segundo tópico, roda de história, música e linguagem, a gente vai falar os três dentro de um tópico só. A gente vai falar lá, roda de música, se o Paulinho, ele senta-se na roda, se ele interage com palmas, se ele consegue cantar as músicas, ou se ele babucia, se ele faz os gestos da música, então você vai observar isso e vai relatar, né? O Paulinho, ao sentar na roda, gosta de cantar as músicas, batendo palmas, mexendo no corpinho, ou então ele só babucia, ou então ele só bate palmas, então você vai descrever a criança na roda de música. Já na roda de história, que a gente já falou da roda de história, já complementa aí. Na roda de história, o Paulinho senta-se, presta atenção nas figuras, depois, após os contos, né? Ele quer pegar o livro para folhear e observar e fazer os sons, então você pode falar isso daí. E já emenda a linguagem, você pode falar aí. Você vai colocar uma coerência aí, então se o Paulinho ainda está em desenvolvimento na sua fala, ao querer alguma coisa, pedir algo, ele aponta, ou ele babucia, ou ele já consegue falar palavras curtas, né? Frases curtas. Então você vai aí descrever sobre a linguagem, tudo junto aí, tá, gente? Porque a linguagem, acho que já faz parte da música e faz parte da roda de história, que você faz um negocinho bem legal. Então nós matamos aí o segundo tópico. O terceiro tópico são as trocas. Então eu gosto de falar um pouquinho de como é as trocas. Eu sou do berçário 2, então o berçário 2 eu gosto de falar assim, por exemplo, ao chamar o Paulinho para fazer a troca, ele logo que escuta seu nome, já vem em direção à professora. E ao começar a tocar ele no fraudário, o Paulinho gosta de bater palmas, dar risada, ou interage com a professora, ou o Paulinho é observador, então aí você vai descrever o que você está vendo. Para os maiores, você pode falar do desfraude. O Paulinho está desfraudando e a pessoa está usando a sua evolução, agora ele já faz xixi no banheiro. Ou então o Paulinho ainda está muito difícil de fazer o desfraude do Paulinho. O Paulinho ainda tem dificuldade, precisamos de reforço da família. O pessoal vai descrever aí, que eu acho bem interessante. E vamos para o próximo tópico, a gente já matou aí as trocas, vamos para vivências, tá? Então a gente vai falar um pouquinho das vivências. O que é vivências, Grazi? É a atividade que eles fazem em sala, só que a gente fala vivências agora, que a gente tem que falar. É a nova nomenclatura, né? Não sei nem se eu estou falando do certo. Mas é o novo jeito de falar, né? São vivências porque eles vivenciam o dia. Tem várias vivências durante o dia. Então, vivências. O que você vai fazer? Você vai escolher uma vivência que o Paulinho mais destacou aí no mês, sei lá, durante essa jornada que você teve. E aí, por exemplo, eu fiz uma vivência com o carrinho e vi que o Paulinho se destacou lá. E aí eu vou explicar, como eu vou explicar. Fizemos uma vivência, aonde foi colocado, onde foi feita uma pista, na sala de aula com fita crepe e carros emborrachados. O Paulinho, ao ver o carro, ficou muito feliz, seus olhos até brilharam. E ele foi direto ao carro que ele queria escolher o seu carro vermelho. Pegou o carro e foi fazendo todo o trajeto da fita crepe, né? Conforme as professoras organizaram. E ficava muito feliz quando terminava o percurso. Vamos supor, eu estou inventando, tá, gente? E aí você vai lá escrever qual foi a reação dele, o que ele gostou, o que ele não gostou. É isso. Então, você vai descrever lá uma vivência que você acha que o Paulinho se destacou, o Joanzinho, Paula, não sei. E vai falar dessa vivência. Então, matamos outro tópico aí. Morreu. A gente vai falar agora um pouquinho do parque. Porque eles vão para a área externa. Como é a área externa? Vou falar um pouquinho assim. Paulinho ao ir ao parque gosta de explorar todos os brinquedos e o espaço. Mas dando preferência ao escorregador, onde ele consegue subir e descer as escadas com tranquilidade, escorrega sozinho sem a ajuda da professora. Essa coordenação motora é boa. Porém, ainda está em desenvolvimento. Porque a criança não está com a coordenação motora 100%. Tipo, a parte que é ótima. Então, ainda está em desenvolvimento, mas já conseguem fazer algumas coisas sozinhas, não precisa de ajuda. Ou então, o Paulinho precisa de ajuda para subir e descer as escadas. Ele não consegue. A sua coordenação motora ainda está em desenvolvimento. É isso. A gente vai falar um pouquinho disso. E já emenda aí na interação social para o próximo tópico. Que eu acho que até... Se você quiser já emendar, não tem problema. Mas eu gosto de fazer um outro tópico. Você pode falar que na interação social, o Paulinho interage bem com os amigos, empresta os brinquedos. Tem facilidade para emprestar brinquedo. Quando quer alguma coisa, pede alguma coisa. Sempre está falando com a professora. É bem participativo. Então, você vai ali falar como é que é o dia com as crianças. Com a professora. Ou se ele é mais quieto, é mais reservado, gosta de ficar na D. Então, você vai ali relatar, tá bom? Próximo, né? Que é a alimentação, gente. Estão quase aí finalizando. Alimentação. Você vai falar um pouquinho se ele come bem. O que ele gosta de comer. Qual é a fruta favorita que ele mais gosta. Ou qual é a comida que ele mais... Que ele se sente assim, né? Dá mais prazer para ele comer. Se ele precisa da sua ajuda para poder se alimentar. Se ele não precisa da sua ajuda. Você vai falar basicamente isso. Então, vamos lá. Paulinho, ao chegar no refeitório, alimenta-se muito bem. Dando preferência para arroz e feijão. Costuma deixar a mistura. Normalmente, gosta de comer todas as frutas. Mas dando preferência para banana. Ou então, ele não gosta de fruta. Mas estamos desenvolvendo essa habilidade dele. A habilidade não, né? Eu acho que o paladar dele de estar experimentando, né? Porque sempre que você colocar uma dificuldade, você tem que colocar também uma ajuda. Você tem que colocar que você não está fazendo alguma coisa que você está ajudando essa criança. Se você colocar alguma coisinha negativa, você também já fala que você está ajudando para poder colaborar, que ela possa desenvolver o paladar e tudo mais. Então, você vai explicar isso daí. E, por último, é o sono, gente. O sono é se ela se deita quando chega. Se ela adormece rápido ou se não adormece. E, nossa, você gosta de ficar doada. A professora se usa chupeta, se usa algum apego, é um objeto de apego. Se, por exemplo, se não dorme. Então, assim, Paulinho, ao entrar na sala, escolhe o seu colchão. E, ao deitar, se gostar que a professora fique ao lado dele até adormecer. Ou então, Paulinho precisa de ajuda para levar ele até o colchão. E lá ele fica um tempo observando o movimento da sala. E depois adormece sozinho. Você vai escrever lá o que o seu aluno, né, tá fazendo, né, faz ali no momento do sono. E no final, você vai escrever, por exemplo, uma frase bem bonita, um textinho bem bonito, finalizando aí todo o seu relatório, tá? Por exemplo, foi bom participar desse momento com o Paulinho, o Paulinho se desenvolveu muito bem. E isso você pode colocar em todos os relatórios, né, essa parte final aí, porque basicamente todos são iguais. Eu espero muito ter ajudado vocês, eu sei que é muito complicado, é muito difícil, eu vou deixar em tópicos aqui direitinho, tá, no texto, eu só vou deixar os tópicos mesmo, eu vou escrever muito, muito o que que é, mas eu já expliquei aqui, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como eu faço os meus, tá? Não é difícil, gente, eu sei, é difícil sim, a gente não tem tempo, né, por conta da correria, todo mundo trabalha, além de trabalhar o dia inteiro, ainda tem as coisas de casa, então fica um pouco mais complicado pra gente estar fazendo o relatório. Não se afobe, não fique louca, façam assim tópicos, que vai ajudar muito vocês, gente, me ajudou muito, então façam tópicos, depois vocês juntem o texto com coerência, leiam duas, três vezes, veem o que vocês fizeram, pra depois você entregar pra coordenadora, pra ela poder fazer a correção e ver aí se está ok ou não, tá bom, gente? Espero muito ter ajudado de verdade, tá? Que eu sei que é difícil, vocês, a gente tá em época aí, sei que tem gente que tem muitas crianças, é pior ainda, né, e o meu berçário 2 é poucos, então é mais tranquilo, mas quem tem mais fica mais afobado, mas é isso, galera, se precisar estou aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí nos comentários, que eu também respondo vocês, tá bom? É isso, meu povo, espero ter ajudado, vamos para o próximo vídeo, se Deus quiser, né, porque tá demorando não chegar vídeo nesse canal, mas vai chegar, gente, se Deus quiser. E é isso, galera, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos, bye! gente, gente, vou deixar um crédito aí final, tá? Vou ler um relatório que eu fiz, só para vocês poderem entender como que foi realizado, conforme eu fiz em tópicos, para dar uma força aí para vocês, tá bom? meu relatório ficou bem grande, gente, sério, olha isso, eu não vou falar o nome da criança, vai ser um nome fictício, que eu vou falar aqui qualquer, tá? Não vou falar o nome da criança que está aqui, ou eu vou falar a criança, entendeu? para não divulgar quem é, só para vocês poderem entender como que foi feito o meu relatório, então, vamos lá? Renata é meiga e doce, nos primeiros dias do seu acolhimento, chegava acompanhada de sua mãe, ao entrar na sala, demonstrava alguns chorinhos nos primeiros dias, mas passados alguns minutos, após a sua mãe sair, Parávia escolheu um cantinho de materialidades para brincar, com o passar do tempo, se integrou ao ambiente, interagiu com outras crianças, participando de todas as propostas, mostrando-se segura e acolhida no espaço, e o que aí eu falei um pouquinho da parte da entrada e do acolhimento aí, vocês viram o que eu falei, e falei também um pouquinho aí da parte dos cantinhos, que eu falo aqui das materialidades, então vamos para o próximo? Nos momentos de roda de música, ao convidarmos as crianças para cantarem, Renata se senta ao lado de sua professora, e começa a cantar e fazer gestos com as mãos, conforme a música vai solicitando, sempre batendo palmas, e balançando o corpo de um lado para o outro, no momento da história, ela prefere ficar mais atenta, e olha com atenção a sua professora, fazendo a contação, e depois pega o livro para ver as imagens, e fica bem atento, observando, então aí eu falei da roda de música, da roda de história, né, vocês viram aí, falei aí se tem um pouquinho, após a roda de música e história, as professoras começam as trocas, e convidam a Renata, para ir até o banheiro, para higienizá-la, nesse momento, Renata na maioria das vezes, gosta de conversar com a professora, falando algumas frases como, trocar fralda, minha boneca, ou se a professora fala algo para ela, do tipo, você é linda Renata, ela logo repete, linda, apesar de sua linguagem, estar em desenvolvimento, Renata se expressa muito bem, e sua fala é bem clara, e de fácil entendimento, consegue formular frases curtas, e objetivas, vocês viram aí, eu dei uma puladinha gente, mas eu já, porque nesse momento, ela gosta de falar bastante, eu fiz na parte aí das trocas, mas você pode tentar aí, encaixar, aonde fica melhor, tá, então vocês viram que eu falei da linguagem, vamos para a próxima, nas vivências realizadas no dia a dia, Renata é muito participativa, interage bem com os materiais e espaços, por exemplo, quando nós professores montamos um ambiente com bonecas vacias, tecidos, embalagens vazias de shampoo e condicionador, deixamos eles bem organizados, para que as crianças pudessem vivenciar esse momento, de darem banho nas bonecas, Renata ao ver o ambiente montado, rapidamente pegou uma boneca, um tecido, um shampoo, e entrou dentro de uma bacia, em seguida, ela começou a brincar de banho, usando o recipiente de shampoo, para lavar, para lavar, e o tecido, para secar o cabelo, da boneca, suas brincadeiras, são reflexo, para o que é viver em seu cotidiano, está vendo gente, já falei da vivência, expliquei como é que foi, e o que ela fez nessa vivência, no momento em que vamos para as áreas externas, como o parque, Renata acompanha a professora, até o ambiente, e ao chegar, explora todo o espaço, querendo brincar em todos os brinquedos, mas seu brinquedo preferido, é o escorregador, ela sobe e desce, com muita facilidade, sua combinação fotorra é boa, também gosta de ficar no balanço, e nesses momentos, ela vai até a professora, e aponta para o brinquedo pedido, que ajude a sentar e balançar, com seus colegas, Renata tem um bom relacionamento, gosta de distribuir os brinquedos, entre os amigos, e ao brincar de comidinha, coloca a colher na boca deles, fingindo estar dando algum alimento, em suas refeições, alimenta-se bem, no café, apenas recusa o leite, porém come todos os outros alimentos, como pão, bolo e frutos, no almoço e jantar, alimenta-se sozinha, ninguém não quer a ajuda das professoras, e sempre come tudo, seu sono é bem tranquilo, e ao chegar na sala, após o almoço, ela aguarda a professora, para que mostre seu colchão, logo se deita, e nesse momento, fica observando o movimento, dentro da sala, adormecendo, sem precisar de ajuda, algumas vezes, ela gosta de ficar ao lado, da professora até dormir, e fica muito feliz, e aí no final, lembra que eu falei, que vocês colocam uma frase legal, e eu coloquei na minha assim, Renata, teve momentos significativos, onde lhe foi propiciado, diferentes interações, com bebês, crianças, adultos, objetos, e participou de um processo, contínuo de muita aprendizagem, contribuindo para que tenha, uma infância saudável e feliz, está sendo prazeroso acompanhar, e fazer parte do seu desenvolvimento, isso você coloca igual para todos, você vai achar uma frase legalzinha, e vai colocar, é isso gente, esse aqui foi o meu relatório que eu fiz, para mim ficou bem mais coerente, bem mais organizado, eu falei um pouquinho de tudo, e não teve problema, e é isso que você vai fazer no seu.